E aí, galerinha, belezinha? Bad Bunny aqui, Bad Bunny do Mundo 695, finalmente chegamos ao castelo C35, você está vendo aí comigo, já está rolando os fogos de artifício porque vai começar, então, aqui o nosso C35, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bum, bum. E terminamos o C35 depois de tanto tempo, hein, depois de tanto tempo de game, finalmente conseguimos o show de fogos de artifício aí para você, como sempre aqui no nosso canal tem os fogos de artifício do C35, um abraço para toda a galera aí daqui da MCU, você está vendo aí a felicidade da galera, como sempre a gente tem aqui os nossos fogos de artifício que esta vez para o C35 é um show de bola, hein, você está vendo aí, é isso aí, a felicidade é muito grande, deram exatamente aí 734 dias de game para chegar aqui, então 734 dias de game, a gente chegou aqui no C35, já vou agradecer para você que já está ligado no vídeo, se gostou já chega dando aquele like, já chega dando aquele subscribe, se você não faz parte daqui do canal do Brazuca, já vem aí fazendo parte aí do nosso canal, já clique naquele subscribe bacana, já dê aí aquele subscribe bacanão, falou? Isso aí, um abraço para todos aqui da MCU que ajudaram aqui até hoje nesse nosso castelo, um show de bola, você está vendo aí o fogos de artifício, é show demais, hein, então C35, finalmente conseguimos terminar, é isso aí, eu fico por aqui, você fica aí com os fogos de artifício e a gente volta com muito mais vídeo para você, falou Brazuca, um abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.